Bom dia, que Deus e os céus te guarde e te proteja. Nesse momento que esse áudio chega até você, chega também o poder de Deus para despedaçar trancas, para entregar vitória para você. Essa luta, essa guerra que você tem travado, ela vai cair por terra, porque a mão do Todo-Poderoso vai te ajudar. A Bíblia diz que Deus tem o poder de levantar e de fazer cair, e contigo Ele vai te levantar. Mas antes de eu orar, eu quero pedir a você que nesse momento, você que está acompanhando esta oração pelo YouTube, que você deixe já o seu like, o seu gostei, porque isso fortalece muito esse canal. E também se você é novo por aqui, nova por aqui, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você não se inscreveu ainda, embaixo tem a palavra inscrever-se. Aperte aí nessa palavra, ative o sininho, vai aparecer um sininho, você aperta. Para sempre, tudo que eu coloco aqui no YouTube, te enviar pelo celular. Deixa eu orar pela sua vida agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, em Ti há todo o poder, em Ti há toda a autoridade. E nesse momento eu quero orar por esta vida. Eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor venha entrar com providência. Da mesma forma, meu Deus, que chegue a minha voz, a minha oração até esta pessoa. Que chegue o Teu poder, que chegue a Tua unção. Que chegue o Teu Espírito, quebrando, meu Deus, as correntes do inimigo. Trazendo vitória, fazendo milagre acontecer. Meu Deus, faz com que toda inveja, todo olho grande, tudo aquilo que tem atrasado esta vida, faz com que caia por terra. Faz com que bata em retirada. Que quando acabar esta oração, meu Pai, acabe esta luta, acabe esta prova. Acabe, meu Pai, esse tempo de guerra e de batalha. Eu declaro, meu Deus, todas as sortes de bênçãos sobre esta vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você diga amém e amém. Amém? Você recebe? Eu quero dizer a você que você pode deixar os seus pedidos de oração aqui nos comentários abaixo. Deixe seus pedidos, porque eu vou orar com toda a minha fé pela sua vida. E também quero pedir que você escolha 12 pessoas. 12 pessoas para enviar esta oração. Tenho certeza que Deus vai abençoar muito a vida delas. Que Jeová Rafa te abençoe grande e poderosamente. Deixe seu pedido.